Nesta quinta-feira, 15 de agosto, a gente acompanhou o treino de handball das meninas do projeto Gol de Mão na quadra do Jardim Esperança, zona sul de Poços e Caldas. Ao todo, cerca de 90 atletas participam das aulas gratuitas em três núcleos pela cidade. O Gol de Mão já existe há seis anos. É executado graças à Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio do Donato Hospital de Olhos. Nós atendemos em três pontos da cidade, em três regiões, lá no Santo André, aqui na zona sul e lá no Arthur de Mendoza Chaves. Hoje são mais de 90 meninas praticando, desde a iniciação até as categorias que representam a cidade em campeonatos. Hoje a gente vê a função do projeto, do handball, como um auxílio para que essas crianças não fiquem na rua. É um momento de prazer, de diversão e elas começam a entender essa questão da competição. Muitas vão ficando no projeto para competir. Isso é grandioso porque a gente acaba sendo reconhecido na região. Hoje, Poços, no handball, ele tem uma visibilidade muito grande. As cidades começam a nos respeitar por toda essa trajetória que a gente está fazendo dentro das competições. Antes a gente participava só da LIDARP, hoje não. Hoje a gente participa da Liga Minas, Campeonato Mineiro, que é um campeonato de expressão dentro do país. Para quem participa, é a oportunidade de se destacar no esporte e representar a cidade em diversas competições, além de fazer novas amizades e praticar atividade física. É a minha vida, sempre, desde que eu entrei, faz parte da minha vida. Ele me mudou bastante, tanto na escola, quanto em casa, quanto na minha disciplina. Eu gosto de competir, mas ganhar é melhor, né? Está sendo pesado, está sendo divertido também, porque a gente aprende muito jogando handball e eu espero que a gente consiga levar muitas vitórias esse ano. Para mim é muito legal, desde quando eu comecei, eu comecei a me inspirar muito nas outras jogadoras e eu comecei a gostar bastante. Hoje em dia é meu esporte favorito.